Olá, meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Liz pra mais um vídeo, mais um tema. É um prazer estar aqui com vocês. Se você não me conhece, tá me conhecendo agora, né, aí pelo YouTube, seja muito bem-vindo em nosso meio, tá? Se você gostar da proposta do canal, se inscreve e vem fazer parte aqui da nossa turma, tá? Se você também desejar uma consulta particular comigo, entre em contato aí com o WhatsApp pra saber sobre a sua vida, amor, trabalho, finança e previsão para os próximos seis meses, enfim, futuro no amor, o que virá. Então, se você desejar uma consulta comigo, entre em contato aí com o WhatsApp. Gente, o número do meu telefone, meus contatos estão em todas as descrições dos meus vídeos. Olha aí, tem um número do WhatsApp, vai lá e me chama. Bom, quem a gente vai olhar agora é a Gabi Martins. Gabi Martins, vamos dar uma olhada, né, na vida dela no contexto geral e também uma curiosidade que me perguntaram se ela voltaria para o Tchegui. Não sei, né, vamos ver? Bora. Vamos lá, Gabi Martins. Gabi Martins, previsões para a Gabi Martins. Vamos ver as energias da semana para a Gabi Martins. O pessoal gosta da Gabi, né? Gabi Martins, vamos lá. Sete de Copas, na vida amorosa. Valete de pau, muita paquera, gente. Nossa, tem muita gente paquerando ela, muita gente de ouro nela, mas eu vejo ela feliz no amor, satisfeita, digamos assim, né? É, apesar de ter muita gente paquerando ela, muitos contatinhos, né? Muito, muito. Eu vejo a Gabi um pouco tristinha no amor, tá? Gente, eu vou... Deixa eu terminar aqui mais três cartinhas para mim ver. Aqui me fala que a Gabi é como se ela ainda não tivesse encontrado a pessoa certa ou a pessoa que ela gostaria de ter não estar com ela. Então, na previsão morosa da semana, apesar de muito paquerada, apesar de ter muitos crushes e muitos contatinhos, Gabi Martins, solitária, não muito satisfeita no amor, né? Então, já que caiu para esse lado, então vai ser a previsão aí da semana, pelo amor de Gabi. Vamos lá, vamos ver Gabi com Gui Napolitano. Será que é com Gui? Vamos ver. Gabi, Gabriela, né? Martins, a Gabi e o Gui Napolitano. Vamos ver o que que rola. Vamos ver. Seis de Paus, três de Espadas, a Carta da Papisa e a Carta da Eremita. Gente, olha só. Eu vejo ela em relação ao Gui comemorando, se sentindo forte, uma coisa que na cabeça dela já passou, já venceu, tá? Três de Espadas, a Papisa e o Eremita, ela tá distante, a gente não tem contatos, a gente não tem, é uma coisa que pra ela já virou a página, tá? Não vejo aproximação entre Gabi Martins e Guilherme Napolitano, muito pelo contrário. Ela comemorando o fato dela conseguir se manter distante dele, de ter superado essa situação com ele. Vamos ver Gabi Martins e Thierry, né? Vamos ver Gabi Martins e Thierry. Já que a gente viu essa insatisfação no amor dela, vamos ver Gabi Martins e Thierry. Quatro de Copas. Nove de Paus. A insatisfação da Gabi é com Thierry, tá? Dois de Espadas. Rainha de Espadas. Então, assim, eu vejo ela insatisfeita com as situações que separaram eles, com as distâncias, com as barreiras. É como se muitos muros tivessem se levantado entre ela e o Thierry, dificultando uma aproximação. Então, eu vejo ela bem triste com essa situação no Thierry. Deixa eu perguntar, aqui ao Thierry, se ela tem desejo de se reconciliar com o Thierry. Ou se a insatisfação dela é por simplesmente não ter dado certo. Ela tem vontade de voltar para o Thierry? Gabi Martins, Gabiela Martins? Rei de Copas. Rei de Copas. Rei de Espadas. Nove de Espadas. Olha, gente. Saiu a carta do Papa no porte. Olha isso. Olha, gente. De certa forma, a Gabi ainda, ó, Rei de Copas, ela tem um sentimento pelo Thierry sim, tá? Apesar dela achar que existem muitas coisas mal resolvidas, muitas coisas que precisam ser resolvidas, inclusive até outras pessoas, né, entre eles e tal, mas ela ainda gosta dele. Tá? Ainda tem um sentimento, não é que ela seja apaixonada, mas ela tem um sentimento pelo Thierry sim. Thierry ainda mexe com ela. Gente, Guilherme Napolitano é algo que ela já superou, tá? Mas o Thierry não. Vamos ver se existe alguma possibilidade de uma aproximação, né? Ela vai estar em Barretos essa semana, esses dias aí que vem. Será que ela vai encontrar com ele? Eu não sei se também vai estar por lá. Vamos ver, Thierry e Gabriela, Gabi Martins. Há possibilidade de retorno? Vamos ver. Sete de Copas. Balete de Espadas. Aqui diz assim, olha. Se eles quiserem ter uma relação mais estável, né? Se esforçarem para eliminar as mágoas, ela até, acho que até ela daria uma chance sim, sabe? Gente, olha. Sinceramente falando, não vejo possibilidade de eles voltarem não. Muita coisa. De certa forma, ela tem um certo sentimento pelo Thierry e um, assim, um desapontamento muito grande com tudo se encaminhou entre os dois, tá? Mas eu vejo muita dificuldade de um retorno entre eles. Então, aqui também eu não vejo o retorno de Gabi com o Thierry. Apesar de a gente ver que ela ainda tem um sentimento por ele sim, tá? Então, basicamente, a gente deu uma olhada, assim, num contexto geral na vida de Gabriela. A gente viu que tem muitos contatinhos, muita paquera, mas eu não vejo ela feliz no amor. É como se ela ainda não tivesse com a pessoa que ela queria ou ela não tivesse encontrado a pessoa certa pra ela. Em relação a Guilherme Napolitano, eu vejo ele de distante. Eu vejo ela, assim, uma coisa que pra ela já foi superada, tá? Um sofrimento que já foi superado. Em relação ao Thierry, ela ainda tem um sentimento, certo sentimento por ele, mas a situação entre eles, muita, muita mágoa, muita coisa mal entendida, muitos muros se levantaram entre eles. Então, eu não vejo grandes possibilidades, não. Então, assim, a vida da Gabi Martins emocional ainda indefinida. Deixa eu só ver aqui como é uma previsão, assim, né? Uma tendência de futuro pra vida amorosa de Gabi. Qual a tendência pro futuro pra vida amorosa da cantora Gabriela Martins? Vú, Gabi, né? Vamos ver, Gabi Martins. Vamos ver. Olha lá, viu? Não falei que ela tem uma grande, uma energia ruim, uma grande decepção pra ela com alguém que ela gostava bastante. Eita, Lele. Gente, olha só, não falei pra vocês que ela ainda tinha um sentimento por alguém. Olha só o que que saiu uma energia de futuro. Bom, eu vejo que existe uma energia ruim que rondou a vida dela, tá? Onde trouxe muita decepção pra uma situação amorosa com alguém que ela julga ser a pessoa, assim, que ela tem uma ligação forte, uma alma gêmea dela, tá? Então, assim, alguém com quem ela já se relacionou, por que que eu falo isso? Porque aqui a carta da reconciliação é que você só se reconcilia com quem você está separado e já se relacionou, né? Ela tá separada da alma gêmea dela, tá? E existe, assim, uma tendência de futuro eles conversarem, abrirem o coração, expressarem o que sentem um pelo outro de verdade, né? E até mesmo de vir uma união mais sólida. Então, assim, o futuro da Gabi é uma reconciliação com alguém que nesse momento pra ela é uma grande decepção, mas eles têm a possibilidade, aqui é uma energia, tá? Existe uma grande possibilidade dela vir a ter um entendimento com essa pessoa, tá? Uma reconciliação e firmar esse relacionamento, tá? Então, vamos aguardar. A gente fez o geral... A previsão também tem um caminho bem diferente, né? E é isso. Vamos aguardar a tendência pra vir a de Gabi. Ainda tem um relacionamento sólido com alguém que ela hoje está separada. A gente não sabe quem é, mas vamos aguardar, tá? Beijos! Qualquer coisa a gente vota. Tchau, tchau!